Uhul galera, conferi aí Desespero Profundo e vou trazer pra vocês aqui o melhor desse filme aí, uma sinopse tranquila aí pra vocês aí, se é que vale ou não assistir esse filme. Esse filme está disponível lá no catálogo do Amazon Prime, exatamente o Amazon Prime. Mas será que vale a pena? Será que é um filme de terror? Será que os efeitos famosos sejam aí e deus certos nesse filme? Ou é uma tosqueira, aqueles filmes de quinta categoria, né? Aquele filmezinho trash? Vou contar aqui pra vocês. Primeiro a sinopse do filme é bem clara. O pessoal lá pegou o avião pra dar uma banda lá e infelizmente esse avião ele vai cair lá no oceano pacífico. Isso mesmo, é um desastre aí de avião e ele acaba caindo. Não se preocupem, vai ficar... Ele cai galera e realmente muita gente ali morre no avião, porém uma galerinha fica presa dentro do avião no que seria uma bolha de ar. Uma proposta bem única e bem legal isso. Eles passam por aquela tensão dentro daquela bolha, bolha de ar ali que o ar vai ficando aos poucos, né? Eles vão perdendo o ar ali e também a água vai subindo. E pra não, digamos, pra aumentar um pouquinho o azar, o avião cada vez vai escorregando mais para o fundo lá do oceano, galera. É o aviãozinho, ó, vai despencar lá no oceano. Cara, essa viagem vai ser top. Até aí, se os problemas como não fossem somente isso, também temos um avião estar cercado, repleto lá de tubarões, com certeza, feito totalmente CGI, como esse avião aqui também, feito CGI, só esperando lá as próximas vítimas. Os tubarões realmente, eles atacam a galera lá, galera. Então atacam e não, 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 não dão, não dão chance, não dão realmente chance. Mas, será que os efeitos especiais desse filme aqui é bom? O efeito especial é muito bom, né? Será que o CGI desses tubarões aí vale a pena, assim? Sim, o CGI, ele é razoavelmente bom, tá? Não parece ser um, digamos, tubarões feitos de computador, como a gente sabe aí, tem uns troços bem trash, né? Mas também não são totalmente aquela realidade gigantesca. Em algum momento aí, dá pra te ver que é um computador, em outros momentos fica mais interessante. Mas, o aspecto aí de terror e tenso desse filme, ele é bom, porque alguém tem que ir lá salvar essa galerinha, né? E tem uns abacaxezinhos aí por trás também. O filme, sim, é intrigante e ele é bom, sim. Vale a pena você que tá aí, você quer assistir um filme de terror, você quer hoje assistir aquele filme de terror, acessa lá a plataforma, sim, e vai atrás aí, ó. Desespero profundo, sim, ele vale a pena você conferir. Não é o melhor filme, como eu costumo dizer aqui, galera, não é o melhor filme de terror, né? Do mundo envolvendo os tubarões, mas também não é o pior. E tem importante dizer que ele também não é um abacaxi sem tamanho, assim, aquilo, Ai, meu Deus, o que será que aconteceu? É um filme, sim, onde tem um propósito, início, meio e fim. E tem um final ali, até que interessante, interessante o jeito que eles conseguiram lá. Então, assim, imagine só, galera, esse avião aqui lá nas profundezas do Oceano Pacífico. E é isso que você vai assistir, vale sim a pena. O legal é que eu gostei que o filme não enrola também muito no começo, né? Eu pensei assim, poxa, esse avião vai cair lá e vai demorar, isso, mas... Não, galera, não. O filme tem uma hora e meia apenas de duração e tudo acontece bem rápido. Bem rápido e bem surpreendente, inclusive. Então, eu deixo aqui a dica pra você assistir lá. Vai lá, assiste lá e depois volta aqui e coloca aqui pra mim nos comentários que eu quero saber. E você que tá aí também gosta de filme de terror, eu tenho, galera, aqui no canal uma lista aqui de filme de terror. Eu vou deixar aqui na descrição, aqui, ó. Vou deixar aqui, ó, pra vocês aqui, ó. Melhor, vou deixar aqui pra vocês aonde eu falo somente de filmes de terror que você tem que assistir antes de morrer. Filmes de terror muito bom, vale sim a pena você que tá aí. E você conferir. Assista o canal, Mr. Jones, você não vai se arrepender. Fala de heróis e terror, você vai ver Mr. Jones, Mr. Jones. O mundo nerd chega até você.